Música Meu nome é Rivailda Pereira de Andrade, sou uma artesã e hoje vou fazer uma reciclagem de CD. Música Para fazer a reciclagem eu vou precisar dos materiais. De um CD, de um papelão, de linha verde e amarela, de um pincel, tela, fita, arrabesco para decoração, junta, um fio de junta, pestilo, cianinha, feltro, tinta para pintar, tecido nas cores verde e amarela, e a pistola em cola quente. Música Para fazer esse CD, primeiramente eu vou ter que passar cola nele todo, cola quente nele todo, Música Música E cobrir com o feltro. Música Virando Música E eu vou fazer o acabamento aqui. Música Fazendo aos poucos, porque é com cola quente, e ela vai aderindo de acordo que a gente vai modelando. Música Pronto, está coberto o CD. Música Aí depois eu pego o papelão e vou tirar o modo do fuchico de acordo com o que eu quero fazer. De acordo com o que eu quero fazer. Então eu vou riscar, tirar o modo no papelão. Depois de tirar o modo do papelão, eu vou pegar o tecido e vou riscar o tecido do tamanho que eu quero fazer o meu fuchico. Música Que fica nesse tamanho. Aí agora eu vou ensinar a fazer o fuchico. Música Vai intercalando a linha e dobrando. Música Aí puxa um pouco e vai dando uma modeladazinha. Música Aí vai pela parte de baixo e fia pela parte de cima e sai pela parte de baixo. Vai. Música Terminando. Quando termina, a gente puxa a linha e vai modelando. Música Fazendo tipo uma rosa. Aí aqui a gente remata. A gente remata ela. Música E assim termina a rosa de fuchico. Música Música Depois da rosa de fuchico, eu vou fazer a folha. Música Então a folha, olha. Tem a mesma medida do fuchico e a mesma medida da folha. Música Eu pego, dobro ela no meio. Música Depois eu dobro ela novamente. Música Que ela fica dessa maneira. Música Aí nessa eu vou costurar. Música Enfimando a linha de cima pra baixo, de baixo pra cima. De cima pra baixo, de baixo pra cima. Música E aqui eu dou o arremato. Música Que está feita em minha folha. Música Aí depois disso, eu vou decorar o CD com o tipo uma cestinha. Que eu cortei com o, com a tela. Aí nisso, eu vou pintar ela, pra ela ficar meio amarronzada. Música Terminando de pintar, eu vou colocar essa cesta aqui no meio do CD. Mesmo no meio do CD. Pra aparecer mais uma cesta, eu vou botar umas alças. Música Uma alza alça com o fio de junta. Música Aí vou colar abaixo da, da cesta. Música Ela fica aparecendo mais uma cestinha. Música E na parte de cima da cesta, eu vou botar um cordãozinho de decorar. Pra ficar mais... Música Mais bonita. Música Pra fazer o acabamento. Música Pronto, aí fica nessa, nessa forma. Música Agora, eu vou intercalar as folhas e as, e os fuchico. Eu vou colocar uma folha aqui. Música Música Vou colocar a outra folha aqui. Música Música E a outra aqui, que são quatro folhas. Música 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 Pronto, aí colocando as, os fuchico, ela fica assim. Agora, a gente vai ter que ter um toque mais, pra ela ficar mais bonita ainda. Música Música Vou fazer o laço. Música Aí o laço que eu fiz, eu vou colocar aqui na parte de baixo. Música Música Aqui, ele fica assim, ó. Aí nesse caso, eu vou colocar assim a minha, aqui na lateral, pra ele ficar mais elegante. Música Pronto, ficou com a cianinha, ele deu mais um valor. Música Aí agora, pra finalizar, eu vou ter que fazer a parte de trás, que tá muito feio. Música Eu vou fazer uma capa pra trás. Música Música Acabamento de trás. Pronto, aqui tá feito a peça pra fazer o acabamento. Aí agora eu vou botar cola. Música Música E colocar. Aí a gente pega, olha, nas lateraisinhas assim, se ficar alguma coisa, a gente tira o excesso. Música Vou ter que medir o meio. Música Pra pendurar. Música Eu pego um cordãozinho. Música 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 Pra ficar mais chique, vamos dizer, eu vou colocar um fuchico. Música Pra não ficar um acabamento não feito. Música 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 E aí está pronta a minha peça Gostaram? Na próxima Eu posso fazer esse mesmo CD Com essa rosa Com essa rosa Eu posso fazer esse mesmo CD com essa mesma rosa Que eu posso ensinar também para vocês Tanto essa rosa Como essa outra rosa Fica bonito, fica lindo É a criatividade de cada pessoa Então Hoje foi minha aula E que vai haver muito mais A gente está aqui no centro do artesanato de Patos Eu espero a visita de todos vocês Para nos prestigiar Os nossos trabalhos E a central do artesanato Está na praça Getúlio Vargas A antiga praça da alimentação Onde era também O Coreto I Abraço a todos E até a próxima Tchau Tchau Tchau